A FECOSUL, hoje, representa um marco na luta dos trabalhadores. A FECOSUL traz consigo a união da classe trabalhadora do comércio. A FECOSUL desponta não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o segmento nacional, como uma das federações mais atuantes neste nosso país. Por isso, estar hoje fazendo parte do quadro da FECOSUL é muito importante. Porque significa seriedade, autenticidade e significa também a FECOSUL, hoje, um marco na história dos trabalhadores. Por isso, eu acredito que ser da FECOSUL e conhecer a FECOSUL e também participar junto da FECOSUL é uma grande vitória para nós e para os trabalhadores. FECOSUL é sinônimo de luta, de lealdade, honestidade e também, principalmente, defesa dos trabalhadores. Viva a FECOSUL! FECOSUL!